Olá, sou o Dr. Veronese e gostaria de convidar você para participar da nossa segunda semana online de Ergonomia. Um evento totalmente gratuito, 100% online e ao vivo. Palestra de segunda a quinta com temáticas atuais como Indústria 4.0, Ergonomia no Exo Social e a boa prática da Ergonomia na busca de transformar o trabalho. Acesse o nosso site e garanta logo a sua vaga.